Estoura Isso não é misto, isso é mistoura Como é que eu vou laçar isso aí? Dá uma mão aí 116 Aquela outra perdeu por 2 polegadas Essa aqui perde por 160 1 em 70 Madame? Sim Oh meu Pentivi querido Que saudade Ah, por favor Bartolomeu, traga meu talão de cheque Isso aqui é exame médico? Não Não, porque no quartel é assim, em filé e vai Meus amigos trouxeram o meu querido Pentivi de volta O meu querido bichano Convido um herói desse acontecimento a subir até aqui, para ser apresentado a todos Ai, eu não vou não, não Tô casado e esse negócio aí não dá certo não Peço aos princesas que tragam um herói até este palco É Eu vou embora, sabe? Eu vou embora, sabe? Olha onde é? Eu vou, mas quando sair não quero ninguém atrás de mim, hein? Meus amigos, aqui está o herói Acuda gente, tem uma mulher no avesso aqui Eu acho que foi Eu acho que ela passou, imagina Eu fico a ver melhor Não Momento Qual é seu nome, por favor? Arlindo Pinto Pronto Aqui está o prêmio que eu prometi 100 mil cruzeiros Que 100 mil cruzeiros, dona? Eu quero ver o dinheiro, a gás Mas é um cheque É só o senhor passar pelo banco e receber Não, 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 nessa eu não caio Mas, meu senhor, está avisado Estou mais do que avisado Mas que mania vocês tem de pagar com cheque Você já sabe se eu tenho carteira de identidade Sabe se eu posso perder o dia para receber? Bem, de certo modo o senhor tem razão Vamos fazer o seguinte Enquanto o senhor espera eu mando receber o dinheiro, está bem? Sabe, nunca se pode ter 100 mil cruzeiros em casa, não é? E lá no banco? Tem? Graças aos tecidos quenta, não é? Por favor, peça ao Guilherme que receba este dinheiro, sim? Não, não, leve o vento de para um banho Enquanto o senhor espera, não quer nos ajudar a eleger a rainha? A senhora tem um metro Um metro e sessenta e dois Não, um metro para medir as mulheres Ah, pois não, por favor Ah, sim, eu vou buscar Com licença Tem alguma aqui que um metro não dá Vai precisar uma trena Aqui está, cavalheiro Muito fripado, querido? Vocês dois aí da fila do gargarejo Vai sentar lá atrás, vai Ah Tem Tem de cintura Vinte e três de canela Vinte e três de canela Canela dezenove Fininha, emboa raça Estoura Estoura Isso não é mistiento Isso é mistoura Como é que eu vou laçar isso aí? Dá uma mão aí Cento e dezesseis Aquela outra perdeu por duas polegadas Essa aqui perde por cento e cento Um e sete cento Uma Isso não é? Um e trinta e três Tem de joado muito? Poquinho Poquinho, hein? 92 Epa, papila A senhora também vai concorrer? Sim Mas não vai ganhar como me esquenta, não Você pode ganhar como me esquentão Ah, eu vou concorrer com a minha avó Ah, você canta Então vai cantar pra gente ouvir aqui Então vou dedicar esse número a minha mães fina Que está em casa restando pela minha vitória Ai, 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 ai Canta e não chore Porque com tu canto, vidita minha De negros corações Chora, gente, chora Desabafa Chega também, vai Vai chorar no inferno Que perna tão bonita Você deve saber Você deve saber Não ponha assim na água Porque pode encolher Mas que moçada linda Que boa agora sim Com toda sei que morro Mas que venham para mim Ai, 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 quantas morenas tem Ai, ai, ai Mas pra casado não convém Ó, que garota linda Com pernas tão fininhas E o negócio é esse Tem aqui as duas linhas Você é muito boa Me faz enlouquecer Mulher assim tão forte Para mim não pode ser Ai, ai, ai E quantas morenas tem Ai, 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 ai Mas pra casado não convém Que perna tão bonita Você deve saber Não ponha assim na água Porque pode encolher Mas que moçada linda Que boa agora sim Com toda sei que morro Mas que venham para mim 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 Muito bem Meus parabéns O senhor canta muito bem Parece Frank Sinatra, hein A gente se vira, né, dona Quem não se vira é quadrado É de manhã É de manhã Vou trabalhar Amém 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 Amém